Hoje é sexta pessoal, e se é sexta, vamos dar uma passada em gramado? Pode ser? Quem tá por lá já é a Vanessa Pires. Tem uns repórteres aqui na casa, você sabe, né? Eles têm o privilégio, aquela coisa toda. Enquanto um tá ali, né, tratando de um assunto mais pesado, tá a Vanessa Pires lá em gramado, naquela belezura toda, ali se divertindo. Então aproveita e conta pra gente das atrações pro final de semana, minha amiga. Olha, Samuel, primeiro, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço. Já vim em vermelho aqui, né, em homenagem ao Natal, que aqui em gramado já tá acontecendo o Natal, vai acontecer até janeiro. Tô na cor da Mamãe Noel, depois eu vou conversar com a Mamãe Noel, porque tem uma novidade muito interessante pra todo mundo. Mas pra te dizer, Samuel, meu amigo e todos os amigos do Balanço, tá fazendo calor aqui em gramado. O quê? 25 graus, olha o sol, tá pegando, tá pegadinho aqui. E pra quem tá acostumado em gramado, frio, né, usar tricô, casaco, nessa sexta-feira não é necessário, tá? Tá quente mesmo. E eu ia te dizer, tem muita gente aqui aproveitando, a gente tá na frente da Rua Coberta, mostrando aqui a Jiba Natal, luz de gramado, por isso que eu já te falei que eu tô temática hoje, vim de vermelho, em homenagem ao Natal, que já tá acontecendo por aqui. Muita gente aqui, ó, turistas tirando foto, querendo levar uma lembrança bonita de gramado. Deixa eu perguntar, de onde é que vocês são? Boa tarde. Tudo bem? Minas. Minas Gerais, a gente tá ao vivo no Balanço, é legal chegar assim pra dar um susto em todo mundo. Primeira vez aqui, não? Primeira vez. Primeira vez, o que vocês estão achando? Nossa, encantada. Torcedoras do Atlético? Muito bonito mesmo, a gente tá apaixonado. O Samuel, nosso apresentador, tá perguntando se vocês são torcedores do Atlético. Não. Cruzeiro. Nosso pai mata a gente, não. Irmãs? Irmãs, então tá. Gente, o que mais marcou vocês em gramado até agora? Não sei quanto tempo vocês já estão aqui, né? Estamos aqui há três dias, gostamos de tudo, tudo lindo, cada cantinho é um especial, gostamos muito. Vamos voltar pra Minas com muita foto, então? Sim, muita foto. Gente, muito obrigada, bom passeio pra vocês. Peguei no susto mesmo, o pessoal tirou a máscara pra tirar foto, eles estavam fazendo pose aqui, tem que tirar foto, né? Rua Coberta é tão bonita assim. Outro ponto turístico, que é aqui bem pertinho, Samuel, que a gente fala normalmente quando tem o Festival de Cinema de Gramado, é o seguinte, vou contar pra quem tá em casa que nunca acompanhou. Os artistas, eles acabam desfilando, tem um grande tapete vermelho aqui na Rua Coberta, eles desfilam. Eu já acompanhei Fernanda Montenegro, por exemplo, grande dama do teatro, da TV, do cinema brasileiro, já concorreu até mesmo ao Oscar, né? Ela veio aqui, caminhou, parou aqui, tirou foto com os fotógrafos e solenemente atravessou essa rua em direção a quê? Ao Palácio dos Festivais, Samuel Vettori. Ali dentro ela foi homenageada junto com tantos outros artistas brasileiros que há muitos anos recebem esse reconhecimento, essa homenagem do cinema brasileiro, do cinema gaúcho também, né? A gente tem um polo muito grande cinematográfico aqui no Rio Grande do Sul que é reconhecido pelo Quiquito, que é o troféu oferecido do Festival de Cinema. Todo mundo tira foto aqui também porque o prédio é muito bonito, é na região central aqui de Gramado. E se a gente for andando, Samuel, Gramado todo está preparado para o Natal. Aqui já tem um soldadinho de chumbo, que normalmente a gente coloca na decoração de Natal. Aqui tem uma árvore de Natal já decorada, diferente da minha casa, que eu não desempacotei a árvore de Natal ainda, né? Papai Noel já está perguntando onde é que eu vou deixar os presentes. Nandos, empacotei. Do outro lado da rua, aqui atrás da viatura da Polícia Civil, é muito legal, Samuel, porque são várias árvores de Natal, pequenininhas decoradas, cada um com o seu tema. Uma delas parece ser uma árvore musical, não sei se o Giba vai conseguir mostrar para a gente, não é mais para cá, Giba, acho que é daqui da melhor, ó. Tem um piano, Samuel Vetor, um piano e alguns LPs, não sei se você é dessa época, acredito que é, vou te contar. Antes do pendrive, antes do CD, entendeu? Tinha esse LP, o disco de vinil, exatamente. Então, assim, toda a cidade está decorada, e a qualquer momento, Samuel, a gente pode simplesmente topar com mais turistas aqui, encantados com a decoração, ou até mesmo com Mamãe Noel. Olha ali, ó, te falei, tem uma pessoa de vermelho, parecido comigo aqui. E vou perguntar para ela se eu represento uma ameaça aqui. Estou representando uma ameaça para ti, porque eu vim da mesma cor, Mamãe Noel. Ah, não, está só combinando, está tudo lindo. Mesma cor da Sabrina Sato. Para quem não sabe, essa é a nossa casa, o nosso estúdio aqui da Record TV em Gramado, tá, Samuel? Bem pertinho da Rocobeta, do Palácio dos Festivais. E eu estou aqui com a Mamãe Noel para dizer que a Record está dando um presente para os telespectadores, para os turistas que vierem aqui em Gramado, que presente é esse, Mamãe Noel. Então, agora nós temos o cartão postal da Record. Então, para quem quiser vir aqui, conhecer o estúdio, e quiser mandar uma lembrancinha, um boas festas para a família que mora longe, pode vir, pegar o cartão postal, preencher com uma mensagem, um endereço e o CEP. Aí depois você pode trazer, depois de preenchido, claro, trazer, colocar na nossa caixinha ali do correio. Ah, que legal. E ainda tem a chance de ganhar um cartãozinho de desconto num parque temático da Floribau. Então, peraí, vamos por partes. Vamos explicar aditinho. Pega um aqui, eu pego o outro. Olha, Samuel, que bonito. Record TV RS deseja você boas festas. Aí, o pessoal que vier aqui pegar com a Mamãe Noel esse cartão postal, aqui desse lado vai deixar o recadinho bonitinho, por exemplo, para você, mamãe, que mora em Rondônia, como é o caso da minha, né? Com saudade, te amo, assinado Vanessa. Destinatário é a pessoa que vai receber. Tem que botar o nomezinho aqui, o endereço, tudo certinho. Certo. E o CEP da pessoa que vai receber esse cartão postal, tá? Depois a gente deposita aqui nessa grande caixa de correio. É aqui pela frente mesmo, a Mamãe Noel? Ó, tá vendo o tamanho dessa caixa de correio? Não dá pra confundir, né, Samuel? Bota aqui, ó, e foi. Aí a Record já coloca no correio pra gente, a gente não precisa se preocupar com nada, é isso? Isso, certinho. Depois, Samuel, que a pessoa colocar aqui na caixa o seu cartão postal, o seu presente, pode concorrer a um presente, já que está aqui em Gramado, né? Não é só a pessoa que mora longe que vai ganhar. É um presente, então, ó, pergaminho mágico, que dá 50% de desconto no passaporte de um parque temático. Olha aí, tá valendo! Da Terra Mágica Floribão. E como é que faz pra ganhar? Ah, depois de preencher e colocar ali na nossa caixinha de correio, a pessoa vai vir aqui dentro, vai pegar o dadinho e vai pensar, hum, qual o meu número da sorte? Ele é par ou ele é ímpar? Se jogar o dado e cair no número ímpar, que é o número da sorte, pronto, ganhou a promoçãozinha e leva dois cuponzinhos de desconto. Então, Mamãe Noel, vamos ver se o Samuel tem sorte. Vamos segurar aqui e me dar o dado. Samuel Vetore, pode pegar isso aqui de cima. Qual que é o seu número da sorte? É par ou é ímpar? É par. É par? Par. Então, eu vou jogar pra você aqui, vamos ver se você tem sorte, tá? Vamos lá. Atenção. Rufem os tambores. Ela vai bolhar pra cima. Jogou. Valendo. Vamos lá. Ah, não, Vanessa. Ah, nossa, é isso. Deu ruim, Samuel, pra ti. Ah, barbaridade. Foi ímpar. Você quer a melhor de três? Só porque você é apresentador, derretente, eu consigo a melhor de três pra você? Não. Não vale, né? O pessoal aqui vai poder jogar uma vez só, então eu vou dar essa chance pra você, Samuel. Fica a dica da Mamãe Noel, tá? Vem aqui, tenha sorte, mais sorte que o Samuel e você vai ganhar, então, esse 50% de desconto no passaporte. Mamãe Noel, obrigada pelas informações. Então, Samuel, a gente segue aqui em Gramado. Vou caminhar mais um pouquinho aqui com você pra te mostrar que a cidade tá cheia de gente, cheia de turistas. A cidade tá linda, tá maravilhosa, como sempre foi, na verdade, né? Mas olha só, cada recanto, por exemplo, aqui, ó, o pessoal consegue fugir do sol, já te disse que hoje tá calor, e de noite tem as luzinhas que se acendem, Samuel, isso aqui fica mágico. De noite é linda essa cidade também. É um lugar que fica bonito, mais bonito, cada vez que a gente passa. Bonito também é o pessoal que tá por aqui, tudo bom, gente? A gente tá ao vivo na Record TV, vocês são daqui mesmo ou não? Não, são muito horríveis. Rio de Janeiro? Sim. Primeira vez aqui em Gramado? Primeira vez. O que vocês estão achando? Nossa, encantado. Mas tá mais calor que vocês imaginavam, né? Sim, nossa, também não fala. Mas é noite fria. A gente esperava que possa chegar aqui, que tem que comprar alguma coisa, mas até que por enquanto não, vai dar pra usar o que a gente trouxe. E o 40 graus ou Gramado 40 graus? Olha, ainda o Gramado, porque lá continua o pior, aqui pelo menos tem um ventinho fresco. Qual é a programação da tarde de vocês, as meninas? Eu não sei ainda, não fizemos. Eu acho que agora nós vamos explorar o comércio, vamos almoçar, e daqui a pouco a gente quer ver, assim, na hora que acende as luzes, tudo que a gente foi informado de que é maravilhoso aqui. É lindo mesmo, eu vou dizer pra vocês o seguinte, já foram em algum lugar que gostaram, que recomendariam, ou estão chegando agora e desbravando aos poucos? A gente chegou ontem de madrugada, então a gente não tá sabendo muito. E tem muita coisa, né? Encheram a gente de, ah, tem que passeio assim, passeio assim, sabe? Então a gente tá sem saber. Mas andar por aqui tem muito comércio, então a gente tá muito encantada em andar por aqui ainda, mas a gente tá planejando de mais tarde ir na pizzaria, né, temática, cara de mal, que eu amo, só de ver que eu tô no Instagram, eu fico toda animada. Ah, bota de piratas do Caribe, já peguei. Meninas, muito obrigada, sejam muito bem-vindas ao Rio Grande do Sul. Gramado é uma surpresa a cada esquina, eu sei que vocês vão gostar, tá? Boa tarde. Obrigada. Tchau, Guilherme. Samuel Vettori, é contigo aí no estúdio, eu vou também te fazer um convite, tá? Ah, vou dizer o seguinte, eu vou ficar aqui em Gramado, hoje de noite, a gente tem, né, reportagens pra fazer, temos ao vivo, pro Cidade Alerta, pro Rio Grande do Recorte, amanhã eu também estarei ao vivo aqui, se quiseres me dar a honra da sua companhia, estarei aqui pra te receber. Ó, se você me pagar um, pelo menos um café, Vanessa Pires, aí eu vou, pelo menos um café é uma bolachinha. Uma bolachinha? Eu vou dizer o seguinte, se você vindo aqui, você vai poder jogar o dado, você, pra ver se você tem sorte. Boa! Fechado? Boa! Boa! Pode ser! Fechado! Fechado! Então tá! Até amanhã, Vanessa! Beijão pra ti, Vanessa Pires, segue lá pro Gramado, a linda Gramado, na Serra Gaúcha, com aquelas maravilhas! Vamos direto ao Tribunal do Júnior.